A vacina contra a dengue da empresa Taqueda Pharma teve o critério de biossegurança aprovado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Coube à Comissão Técnica Nacional em Biossegurança a análise do imunizante que contém organismos geneticamente modificados. Já o critério da eficácia e uso da vacina será analisado pela Anvisa.